Agora, aleluia, todos estão aqui para alabar a Deus de seu nome. Aleluia, vamos alabar a Deus. 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 Aleluia, vamos alabar. 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 A presença de Deus em nossos corações Deus quer encerrar esta igreja aqui hoje Deus quer encerrar cada coração Deus quer encerrar, aleluia Cada vida que está neste lugar Basta que nos chamemos, aleluia Deus quer encerrar, aleluia Deus quer encerrar, aleluia Ele quer encerrar, aleluia Deus quer encerrar De mineis joskumos Nada 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 Deus quer encerrar Rabi December 11 Amém. Amém. Amém.